Vamos montar um lindo vaso de rosas. Comecei cortando uma a uma, tirando todas elas do ramo. Vamos montar um lindo vaso de rosas. Coloquei bastante jornal no fundo do vaso. A argila precisa ser moldada no formato do vaso. Fui moldando a argila e vendo no vaso como ela ia ficando. Eventos se precisava mudar, aumentar. Vi que precisava colocar mais jornal. Então coloquei bastante no fundo para a argila ficar mais alta. Esse vaso, ele é mais baixo na parte da frente. Então cortei as primeiras um pouquinho para elas ficarem mais baixas. Comecei montando o vaso pela parte da frente. Depois fui fazendo em volta do vaso. Comecei montando o vaso. tchau! Na parte da frente eu coloquei elas mais baixas e fui aumentando. Só falta preencher o meio do vaso. Na parte da frente eu coloquei elas mais baixas. Fazendo esse vaso em casa você vai economizar muito. Além de tudo ele ficou muito bonito e é super simples de fazer. Gostou da dica? Então deixe seu like.